Salve, salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Passando aqui agora rapidamente para falarmos um pouco das ligas que o nosso time de DJ Cartoleiro vem participando aí no ano de 2020, beleza? Vamos falar aqui rapidamente da Nacional League do meu parceiro, meu mano Leiva, beleza? Vamos falar rapidamente dos cinco primeiros colocados na rodada e no campeonato, beleza? Ó, pontuação aqui por rodada. Vamos lá, tá carregando. Vamos lá, primeiro lugar, 1 mais 1 igual a 3 do Cartola. Primeiro lugar é com 59,92 pontos. Em segundo lugar, Jô.DicasFC com 57,22. Em terceiro lugar, LHG027, meu mano Luiz Henrique com 54,57. Canal Cabano FC Dicas com 54,52. E finalizando os cinco primeiros, Cartola em destaque FC com 54,22, tá? Classificação geral aí da Nacional League. Vamos lá, vamos clicar aqui. Opa lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Campeonato. Carregando minha internet hoje não tá legal, mas vamos que vamos. Classificação geral. Primeiro lugar, Cartola do VM com 76,8,33. Esse mano não é brincadeira não, tá demais. Parabéns, mano Itamar, tamo junto, hein? Segundo lugar, Nareca UFC com 7,21,90. Terceiro lugar, time do vídeo, canal Cartorrei FC com 7,16,52. Em quarto lugar, Gato Cartoleiro com 6,99,89. E em quinto lugar, finalizando os cinco primeiros colocados, MWG Teams com 6,94,65. O nosso time é de Cartoleiro em sexto na geral, chegando aos pouquinhos aí, beleza? Então vamos lá rapidamente. Influencers League do meu mano Rafael PH, beleza? Vamos lá, carregando. Vamos aqui. Cinco primeiros colocados, pontuação na rodada. Pontuação na rodada, carregando. Primeiro lugar, 1 mais 1 igual a 3 com 59,92. Ovelha não é pra mato com 56,12 com o segundo. Canal Cabano FC Dicas com 54,52 em terceiro. Cartola em destaque com 54,22 em quarto. E Catazin, meu mano, Catazin com 54,07 em quinto lugar. E esses foram os cinco primeiros da rodada. Classificação geral da Influencers League, top 5. Vamos lá. Primeiro lugar, Cartola do VM com 7,68,33. Segundo, Nareco FC com 7,21,90. Terceiro, Futeboleiros FC com 7,10,23. Em quarto, King Cartola BR com 702,94. E em quinto lugar, Canal de Virada com 701,18. Esses foram os cinco primeiros colocados da Influencers League. Partindo aí pra Liga dos Youtubers 3 do meu mano Danilo. Vamos lá. Classificação rodada. Classificação rodada. Primeiro lugar, Dazumbanho Mané Cartola com 63,52. Em segundo, Cartola em destaque FC com 54,22. Em terceiro, Esquadrão Cartoleiro Oficial com 53,32. Em quarto, Rede do Cartola Oficial com 53,02. E finalizando os cinco primeiros da rodada, Smoking WD com 49,42. Classificação geral. Campeonato Liga dos Youtubers 3, galera. Vamos lá. Primeiro lugar, Nareco FC com 7,21,90. Em segundo, MWG Teams com 6,94,65. Canal Caio Love em terceiro com 6,94,57. O nosso time aí, DJ Cartoleiro 691,56. Estamos chegando aí nos três primeiros. E finalizando os cinco primeiros colocados, Cartola do Aladim com 690,44. Rapaziada, e a última liga, Nova Liga dos Youtubers Brasil do meu mano Vado e do meu maninho lá do canal Bola Moxa. Vamos lá. Primeiro lugar, Rodada. Vamos lá. Pontuação por Rodada. Carregando. Cartolobo. Pontua bem pra cacete. Valeu, meu maninho, Vinícius. Estamos juntos, hein? Primeiro lugar com 68,32. Em segundo, José Fidel Sino. Meu mano Fidel. Valeu, Fidel. 54,60. Em segundo. Em terceiro, Canal Cabano FC Dicas com 54,52. Em quarto lugar, Cartola em destaque. Opa. Cartola em destaque FC com 54,22. E em quinto, Cartola do VM com 50,82. Esses foram os cinco primeiros colocados da rodada. Classificação geral, Nova Liga dos Youtubers Brasil. Primeiro lugar, Cartola do VM com 768,33. Em segundo, Cartolobo, meu mano Vinícius. Me passou, rapaz. Esse moleque é bom demais. Estamos juntos, Vinícius. Forte abraço. Em terceiro, DJ Cartoleira. A gente chegando aí com tudo. 691,56. Em quarto, Cartola do Aladim com 690,44. Em quinto, finalizando o top 5, Benin Foot Team Mito com 685,52 pontos. E essas foram as ligas que o nosso time DJ Cartoleira FC vem participando aí no ano de 2020, beleza? Vamos lá agora para a escalação, para a rodada 11 do Campeonato Brasileiro. Valeu? Não sai daí não. Estamos juntos, hein? Fui. Salve, salve, rapaziada. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do Mano Aqui DJ Cartoleira, beleza? Rapaziada, vamos tentar montar um time bem competitivo para a rodada 11. Te confesso que está muito complicado para escalar. Poucos times participando da rodada 11. Muitos times envolvidos em Libertadores, Copa do Brasil. Essa semana e a próxima são jogos da Libertadores, jogos da Copa do Brasil. Provavelmente muitos times pouparão jogadores nesse final de semana. Enfim, está meio complicado de escalar novamente, na minha opinião, na minha humilde opinião. Mas, sem mais delongas, vamos para a guerra. Vamos boçar aqui o nosso time para a rodada 11. E lembrando sempre a vocês que as atualizações finais, as mudanças que ocorrerão daqui para frente, daqui por diante, é só vocês se ligarem lá no nosso Instagram. Arroba DJ Cartoleira. Beleza? Que sempre eu faço as atualizações finais lá no nosso Instagram. Então vamos montar aqui um vídeo rascunho, né? Um vídeo esboço. Para a gente já ter um primeiro panorama aí de como vai ficar o nosso time final para a rodada 11 do Campeonato Brasileiro. E antes de começar a montar o nosso time para a rodada, quero pedir a vocês, encarecidamente, que deixe aquele like bacana, compartilhe nossos vídeos, tá? Que isso aí, sem sombra de dúvidas, vem ajudando muito no crescimento aí do nosso canal, beleza? Sem mais delongas, vamos lá. Rodada 11 do Brasileirão. Vamos com tudo. Goleirão para a próxima rodada. Não vou inventar muito, tá? Apesar de jogar fora de casa, o time Botafogo, na minha opinião, vem crescendo a cada rodada. Apesar de estar sempre batando, tomando aqueles golzinhos no final. É um time que chega bastante na frente. É um time leve. Jogadores jovens que chegam bem, chutam bastante. Aquele Matheus Babi, o maluco que está jogando demais. Inclusive fez gol pela Copa do Brasil agora contra o Vasco. Na última rodada meteu dois. Então acredito que o João Paulo nesse jogo vai ser muito exigido. O time Botafogo, acredito eu, que vai chutar bastante para gol. E o João Paulo é um dos goleiros que tem mais defesa difícil no campeonato. Então eu vou escalá-lo para a próxima rodada aí do Brasileirão, beleza? O João Paulo vai ser o nosso goleirão. Partindo aí para a zaga, tá? Também não vou inventar muito. O Júnior Alonso vai ser o nosso zagueiro. Vai jogar fora de casa. O time do Atlético Goianês é um time também bem perigoso. Mas o time do Atlético está brigando ali em cima na tabela. O Júnior Alonso é um jogador bem técnico, bem consistente. Já tem uma assistência no campeonato e uma finalização na trave. Então ele vai ficar aí. É a nossa primeira opção para a rodada, beleza? E para fazer companhia para ele, galera, Iago Maidana, tá? Vem acompanhado esse zagueiro. Vem fazendo gols. Vem crescendo. Desde que o Jair Ventura assumiu o esporte, o Iago Maidana vem crescendo no seu futebol. Já tem três gols no campeonato, tá? Cinco finalizações para fora e uma defendida. Doze desarmes no Brasileiro. Pontuou bem na última rodada. Vai jogar fora de casa. Vai pegar um Fluminense, acredito eu, meio que desfalcado. É, devido ao time estar participando da Copa do Brasil. É, o jogo de volta do Fluminense agora na próxima semana. Então, com certeza o time vai entrar desfalcado, né? Time misto. Enfim, Iago Maidana para essa rodada, na minha humilde opinião, é uma excelente opção aí, beleza? Então, Iago Maidana vai fazer dupla de zaga com o zagueirão Júnior Alonso do Atlético, beleza? Partindo para as laterais, galera. Guilherme Arana também não vai ficar de fora. Eu gosto muito desse jogador. Já tem duas assistências no campeonato, desde a sétima rodada. Vem pontuando bem. Um jogador que já tem vinte desarmes. Vai jogar contra o Atlético Paranaense. Um time que não está muito bem das pernas na rodada. O Atlético Mineiro tem ótimas chances, né? Desculpa aí. Ótimas chances de sair com a vitória nessa rodada. E o Guilherme Arana vai ficar de fora do nosso time, beleza? Para fazer companhia a ele, tem boas opções aí para a rodada, acredito eu, né? Tem o Felipe Jonathan, tem o próprio Guga. O Aderlan é um jogador que desarma bem no campeonato. Mas eu vou, galera, de Felipe Jonathan do Santos, tá? É um jogador que mesmo tomando gol sempre está pontuando. Já tem dois gols no campeonato e trinta e três desarmes, tá? Então o Felipe Jonathan para essa rodada não pode ficar de fora também do nosso time. Partindo para o meio de campo. Partindo para os meias. Vinícius, do Ceará, vai ser a nossa primeira opção para a rodada. Já tem dois gols no campeonato, duas assistências, uma finalização na trave e cinco finalizações defendidas. Ou seja, é um jogador que chega bastante à frente, chuta para gol, faz gol, dá assistência. Vai jogar fora de casa, sim. Mas é um jogador muito ágil e perigoso. Então o Vinícius não pode ficar de fora da nossa rodada do nosso time, beleza? E para fazer companhia para ele? É... Eu estou com uma dúvida tremenda aí, cara. Mas eu vou... Eu não sei se o... Apesar do Alisson estar como provável para jogar, eu não sei se ele vai começar jogando. Enfim, eu vou deixar ele aqui também no nosso time, o Alisson, tá? É um jogador também que eu gosto bastante, muito arisco. Olha, desde a rodada sete aqui que vem pontuando. Pontuou bem na rodada sete, na rodada onze. Vai pegar o Palmeiras, que também está envolvido em Libertadores. O Grêmio também está... Quer dizer, os dois times podem entrar modificados. Enfim, é... Alisson vai ser uma das nossas opções para o nosso meio de campo, beleza? E para finalizar... É... Para finalizar, galera, tem o Benítez, que eu gosto muito. Está jogando bem demais no Vasco. Temos também o Fernando Sobral. Matheus Galdezani. São boas opções aí para a rodada. Bruno Nazário também. Vem jogando bem. Eu queria botar o Thiago Galharra, tá, galera? Eu queria deixar ele aí esboçado aí no nosso time. Mas ele não está nem aparecendo aqui como jogador provável. Eu não gosto de colocar jogadores que não estejam prováveis. Então, como eu falei lá no início, se ligue no nosso Instagram. E a partir de agora eu vou começar a analisar mais. Já está chegando a rodada onze do Brasileirão. E vou começar a observar os jogadores, analisar a reportagem. E vamos tentar ver aí quais jogadores vão participar da rodada. Mas, por enquanto, eu vou deixar o Benítez do Vasco, tá? É um jogador bem a risco também. Toda hora mete uma bolinha lá para o Cano fazer o gol. Já tem cinco finalizações para fora. Duas finalizações defendidas e uma assistência. 28 desarmes e dois capuzes amarelos. É um jogador bem interessante, tá? Um jogador inteligente. Vai jogar fora de casa. Vai pegar a pedreira contra o Curitiba. Desde que o Jorginho sumiu, o Curitiba, o Jorginho... O time do Curitiba melhorou um pouco. Mas eu vou deixar o Benítez, tá? No meio de campo ali, arrumando a jogada aí. Do nosso time de J. Cartoleiro. Partindo para o ataque, galera. Marinho, nossa primeira opção. Não posso deixar esse homem de fora. Sete gols, três assistências, nove finalizações. O cara é um monstro. Nossa primeira opção é para a rodada, Marinho. Para fazer companhia para ele. Alejandro, do Bragantino, tá? Jogador que já tem quatro gols no campeonato. Pode jogar dentro de casa. Acredito que são boas as chances de deixar um golzinho ou até mesmo uma assistência e pontuar para a gente, beleza? Vamos ver como é que está o nosso time até agora? Voltando o atacante e o técnico. Vamos lá. Partindo para o ataque. E a nossa surpresinha para essa rodada, galera. Daqui a pouco esse menino não vai ser nem mais surpresinho. Está jogando bem demais. É um garoto muito inteligente, muito técnico. Vem levando o Botafogo nas costas. Fez gol na Copa do Brasil agora. Na última rodada do Brasileirão meteu dois gols. É um jogador que vem crescendo com assistência, com passe, com gols. Enfim, jogador muito interessante. Vai pegar o Santos. O Santos vai chegar para jogar contra o Botafogo. De um lado o Marinho e de outro o Matheus Babi. Vai ser um duelo muito interessante. Queria muito colocar o Matheus Babi. Mas eu não quero mexer na minha estrutura defensiva do time. Mas é um jogador que eu gosto muito. É uma excelente opção para a rodada. Fiquem de olho nele que ele é uma excelente opção para a rodada. Mas o meu jogador para a rodada, como surpresinha na rodada, vai ser esse aqui. Por enquanto, Robson. Robson do Curitiba. Jogador que pontua bem na rodada 9. Na rodada 10 já tem dois gols. Cinco chutes. Duas na tarde e três finalizações. Jogador que chuta bem. Já tem dois gols no campeonato e dois exames. Vai jogar em casa contra o Vasco. Boas as chances de fazer um golzinho. Até mesmo dar uma assistência. Então, Robson vai ser a nossa surpresinha da rodada. E para comandar o time de cartoleiros Jorge e São Paulo, galera. Beleza? Nosso capitão vai ser o Marinho. Vamos confirmar a escalação. E vamos ver como é que ficou nosso time para a rodada 11 do Brasileirão. João Paulo no gol. Guilherme Arana e Felipe Jonathan nas laterais. Nossa zaga. Júnior Alonso e Iago Maidano. Vinícius Júnior. Não, perdão. Vinícius Júnior. Vinícius Alisson e Benítez do Vasco no meio de campo. Beleza? Nosso ataque. Alejandro do Bargantino. Robson do Coritiba e Marinho do Santos. Comandando aí o timão Jorge e São Paulo. Beleza, galera? Fazer a time. Tá montado aí esboçado. As atualizações finais. Se liguem lá no nosso Instagram. Tá beleza? Que com certeza o nosso time vai ocorrer algum tipo de mudança. Mas eu vou a partir de agora analisar a rodada com calma. Vamos ver quem vai poder. Quem vai ficar provável. Quem vai deixar de ficar provável. Enfim. Se liga no nosso Instagram. Arroba DJ Cartoleiro. E as atualizações finais são feitas por lá. Beleza? Boa sorte na rodada. Tamo junto. Um forte abraço com o mano DJ Cartoleiro aqui. Beleza? Tchau. Fui. Tchau.